Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. Os fãs que estão animados para ver S.A.L.I.A.T.R.C.L.U. de volta na tela após sua estreia bem-sucedida na série Manet, KZL CK Serbti estão esperando a série com grande curiosidade. S.A.L.I.A.T.R.C.L.U. que interpretará a personagem Doa, criada por uma mãe livre mas opressora em um ambiente familiar secular, mostrou um súbito progresso em sua carreira nos últimos dois anos. S.A.L.I.A.T.R.C.L.U. que deixou a série Manet e fez um novo plano de carreira, com o forte apoio que recebeu de seus fãs, ela conseguiu se tornar uma das protagonistas femininas da série intitulada KZL CK Serbti. Junto com Ivrin Alásia e Céline Turkmen, ela se tornou uma das principais mulheres da série KZL CK Serbti. Veremos S.A.L.I.A.T.R.C.L.U., um dos representantes, no personagem chamado Doa. Os fãs do ator podem acessar todas as informações, comentários e fotos publicadas na série. Ou aborda o vídeo compartilhado com grande entusiasmo. Os fãs de S.A.L.I.A.T.R.C.L.U., especialmente do exterior, também estão muito curiosos sobre a série e os trailers. É possível entender essa situação analisando as centenas de milhares de comentários nas redes sociais compartilhados por pessoas de diferentes culturas. Especialmente os fãs estrangeiros de S.A.L.I.A.T.R.C.L.U. recorreram ao show TV nas redes sociais. Os fãs da série querem que ela seja distribuída na internet com legendas em idiomas como espanhol, inglês e português. Graças à popularidade de S.A.L.I.A.T.R.C.L.U. nas mídias sociais, a série KZL CK Serbti conseguiu se tornar uma das séries turcas mais esperadas no exterior. Alcançar audiências em diferentes idiomas para o show TV e para espalhar o poder do programa pelo mundo, produziremos conteúdo em diferentes idiomas e o usaremos no YouTube. Seria uma estratégia muito sábia compartilhá-la em plataformas como Twitter, Instagram e Facebook. A série KZL CK Serbti alcançará as audiências na Turquia, bem como o público que mobiliza no exterior. É óbvio que também está em uma posição vantajosa para vender no exterior. Não se sabe se a Show TV compartilhará a série nas plataformas sociais com legendas em diferentes idiomas, mas lembre-se de que os fãs de S.A.L.I.A.T.R.C.L.U. têm um pedido tão especial. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.